E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, bem-vindos a mais um vídeo de Fantasy Artéticos e novamente aqui um vídeo da Aran, só que agora, aquele anterior eu bloqueei porque estava muito velho e agora um vídeo da Aran, personagem de Maple Story, que é literalmente a personagem que eu considero mais forte de todos os Maples sem zoeira, eu realmente a considero a mais forte e já vou mostrar a explicação de suas habilidades e coisas do tipo A Aran é essa lindona aqui, morena, negra, perfeita, ela é um personagem do tipo Pedra e Balance Type, obviamente o meu favorito o seu campo é o Tordy Bush ou o Espinhoso, sua collab são com os personagens de Maple, são o Evan, o Einwall e a Mercedes infelizmente das collabs eu acho que o Einwall é o mais útil, mas tudo bem, o equipamento não conta visuais, ela tem esse aqui ó, que é o Leopardo das Neves, é bonitinho até Soul Gear, ela tem dois, no meu caso, eu primeiro, que é o Valkyrie, eu pego só pelos status básicos, tá? porque eles acumulam, só por isso, ó mas o importante mesmo, infelizmente, vocês tem que pensar assim, ela tem o melhor Soul Gear do jogo sério, literalmente, o melhor Soul Gear do jogo e ele é o de Cristal, é vendido por Cristais, o cash do jogo, tá? então vamos lá aqui ó ambos os casos, 400 de defesa e 200 de critical rate na arma e 200 de critical rate e 200 de hit rate nas asas, ok? vamos pro Valkyrie, o status no mais 10, ele aumenta o dano da skill, da terceira skill, em 19.6% já a asa do Valkyrie melhora a skill dela, porque a passiva dela aumenta o ataque em até 2200 por ativação parece bastante, mas vocês verão porque eu falo do Soul Gear de cash vamos lá aqui ó o Soul Gear de cash, a arma, no mais 10 aumenta o dano da terceira skill em 20%, toda vez que elas soltaram o ataque duplo, que é basicamente a partir do segundo turno e diminui o consumo das skills em 24 então ela tem aí uma diminuição no custo das skills porém, o grande, ó meu Deus, talvez fique aqui no porquinho, tá? na asa a passiva aumenta o HP máximo dela em 20% e caça um buff a cada novo turno só isso parece pouco e tal, mas não é eu vou até desequipar por enquanto pra não influenciar na explicação runas eu nem equipei ainda, mas tudo bem vamos lá primeira habilidade Smashing Swing, Balance e Smada ela ataca o inimigo com até ó, ela bate no inimigo 3 vezes com até 138.8% e a cada ataque que ela causa com essa habilidade, ela ganha um buff, uma carga de buff e essa carga, ela acumula até 3 vezes por 3 turnos então, Hunter's Prey, Oração do Caçador essa skill é maravilhosa literalmente foi, eu acho que é a segunda ou terceira personagem do jogo vai ter a mobilidade de atravessar os alvos então assim, ela ataca o inimigo com até 162.1% e ela dash atravessando o alvo então ela avança aí 4 quadrados pra frente na direção, uma linha reta está com uma carga de buff e essa carga de buff assim como a primeira skill acumula até 3 vezes e dura 3 turnos se ela tiver com mais de 2 buffs, 2 cardas de buff ela diminui a defesa do alvo por 3 turnos em 2400 então assim, além de várias vantagens ela ainda quebra a defesa do alvo por 2 por 3 turnos então é legal pra caramba terceira habilidade que é literalmente a melhor habilidade dela então assim, ela concentra seu poder e ataca o inimigo com até 198% do ataque e ganha uma carga de buff porém, é assim, ela assim como nas outras skills, ela acumula até 3 buffs 3 vezes porém, se ela estiver com mais de 2 buffs, ou seja, 3 ela ganha double attack naturalmente, olha só gente e ela, como eu falei, dura 3 turnos e ela vai estacando cada vez mais, sempre estacando 3, ela renova então ela dá o ataque duplo e esse ataque duplo tem 60% de dano a mais então ela é uma personagem que não precisa do set de ataque duplo, ela já tem e por isso que aquele Soul Gear é tão bom pra ela porque aumenta a carga de buff dela e... é, vocês entenderam é... passiva Adrenaline Rush Adrenaline Rush, isso ataca o inimigo, não, vamos lá, é... ah tá, a cada turno ela ganha mais 1000 de ataque e 10% de HP por cada buff estacado ou seja, até 3000 de HP e 10% de HP por cada turno equipando aqui o Soul Gear, que foi o que eu falei vamos lá ó, mudou aqui ó, o ataque continua 1000, ou seja, mais 3000 por cada buff só que aumentou pra 30% de HP, porque ela ganhou mais 20% pra cada stack, ou seja, 90% de HP que ela consegue já no segundo turno, só isso já a sua... o seu awakening, eu achei literalmente o awakening mais sem graça do jogo, confesso mas tudo bem, ela ataca o inimigo, infligindo até 337.8% de dano e ignora 5400 na defesa e se ela tiver com as cargas de buff, é... essa skill ainda tem um aumento do poder de ataque final em 100% ou seja, mais 100% de ataque no final da skill, o que é bem fácil tendo o Soul Gear, tá? então assim, esse é o básico da... da Aram, eu espero que tenha dado pra entender no vídeo de batalha talvez vocês entendam melhor vou ficando por aqui, não esqueçam de deixar o like, inscrever-se no canal falou, grande abraço e tchau tchau!